Brilhou mais uma estrela no céu E a nossa lua de amor que mal começou Tão depressa se acabou Depois que você se despediu Mais uma estrela surgiu E o coração apagou-se na ilusão Hoje vivo tão sozinha contemplando o firmamento Cada estrela é uma lágrima de dor, de sofrimento Quando a lua vem saindo já não posso contemplar É lembrando o passado, meu consolo é chorar Brilhou mais uma estrela no céu E a nossa lua de amor que mal começou Tão depressa se acabou Depois que você se despediu Mais uma estrela surge E o coração apagou-se na ilusão Brilhou mais uma estrela no céu E a nossa lua de amor que mal começou Tão depressa se acabou E depois que você se despediu Mais uma estrela surgiu E o coração apagou-se na ilusão